Qual a razão média quântica, quanta cisão jaz atômica, faz a fusão geramétrica, zero vez pão, gula acústica. Quem nasceu primeiro, a mentira ou a miséria, e desprende cheiro, luz da alma ou a matéria. Quem nasceu primeiro, a mentira ou a miséria, e desprende cheiro, luz da alma ou a matéria. E assim segue o vai da valsa, avulso avesso, durei da morte, arrebanha sua cabeça, que cobra o medo, venda a vaula e põe preço, para viver, para morrer e a trama desça. Coco, coco quântico, bate-coco, som romântico, remoendo o meu cântico. Coco, coco quântico, bate-coco, som romântico, remoendo o meu cântico. A floresta é santa, lá parada, sem mistério, mas magia encanta, sonhos, sagas, sem critério. A floresta é santa, lá parada, sem mistério, mas magia encanta, sonhos, sagas, sem critério. A bela fada da floresta em seu alpendre, dá um seu ombro para as lamúrias do sofrido, mas manda sorte de destino desde o ventre, rouba o mote da história do sabido. Coco, coco quântico, bate-coco, som romântico, remoendo o meu cântico. Coco, coco quântico, bate-coco, som romântico, remoendo o meu cântico. Coco, coco quântico, coco quântico, coco quântico.